Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Algo da Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre JCB Único. É um cartão internacional da Caixa Econômica Federal pela bandeira JCB. Já temos um vídeo no canal falando sobre ele, agora atualizado em 2020. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a galera perguntando, Leandro fala do cartão JCB Único da Caixa Econômica Federal. É um cartão bom? É um cartão nível gold? Mas ele parece um cartão gold pelo designer, pela cor do cartão, pelo modelo dele. É um cartão muito bonito, uma bandeira fortíssima fora do Brasil. E ele chegou no Brasil já com alguns benefícios e nós vamos então saber um pouquinho do JCB Único. Anuidade desse cartão, R$310,00 em 12 parcelas de R$25,83. E para adquirir esse cartão, você precisa ir até uma Caixa Econômica Federal e solicitar o cartão através de documentos, tá certo? CPF, RG, comprovante de endereço e comprovante de renda também. O cartão JCB Único tem a parceria com o Chefs Club. Quem tem esse cartão tem a mensalidade grátis do programa Chefs Club. E você pagando com o cartão JCB, tem até 50% de desconto na hora, na comanda lá, tá certo? Com esse cartão, você tem até 9 salas VIPs, lounge, do JCB Plaza, tá? Então, com esse cartão, você vai encontrar 9 salas VIPs espalhadas pelo mundo todo, né? De graça, você poderá entrar de graça nas salas VIPs. Vamos ver quais são as salas. JCB Plaza Lounge. São 9 lounges localizados nas principais cidades do mundo. Los Angeles, Honolulu, Guam, Taipei, Singapura, Paris, Sioux, Hong Kong e Bangkok. Na sala, você vai encontrar computador com Wi-Fi, impressão gratuita, bebida gratuita, serviço de guarda-volume, cadeira de massagem, recarga de bateria de celular, informações turísticas, aluguel de guarda-chuva, suporte de viagem como reserva de hotéis, restaurantes e city tour. E aí, também, você terá outros espaços, mas não é um lounge assim, mas terá outros mais. Também, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo, tá certo? Com esse cartão, você vai alugar um carro aí e terá desconto na Hertz, tá? Na parceria do cartão, basta informar o código que eu vou deixar embaixo do vídeo também e você vai ter desconto ao alugar um carro com esse cartão. O cartão, a cada 1 dólar gasto, você ganha 1.3. Portanto, a variante dele é uma variante JCB único internacional, é superior a muitos cartões nível Gold, tá? Então, ele se compara a um cartão nível Gold, porém, melhor que um cartão nível Gold, uma porque os cartões Gold pontuam 1 ponto a cada 1 dólar gasto e esse pontua 1.3 a cada dólar gasto, tá certo? E os pontos vão para os parceiros. Latam Pass, Smiles, Tudo Azul, Tap, Miles Go, In Mais e Dots, tá? Então, você pode escolher qualquer um desses parceiros para transferir os pontos para esses parceiros que eu acabei de falar, tá certo? O cartão, ele vem aí com um limite mínimo de R$1.500, tá? Então, o limite mínimo para esse cartão é de R$1.500. Você adquire o cartão e já sabe, o mínimo é R$1.500 e o máximo, o céu, é o limite, tá certo? Gente, é um cartão completo que te dá vários benefícios, principalmente em viagens. Esse benefício do Chef's Club, de graça, assinatura gratuita com o cartão, é fantástico, né? Porque você vai ter um cartão aí que poderá usar em restaurantes e ter até 50% de desconto em mais de 3 mil restaurantes parceiros do Chef's Club. O cartão JCB é aceito nas maquininhas da Cielo e também da rede, portanto, passa em vários lugares, né? E eles devem logo, logo entrar aí com outros recursos em outras maquininhas, né? E assim aceitar como aceita as demais bandeiras. É um ótimo cartão, ainda mais por ser um cartão internacional e com esses benefícios, inclusive em sala VIP pela variante do cartão, né? Então, por ser um cartão internacional único, né? Que é o nome do cartão JCB único internacional e te dá acesso às salas VIPs, um cartão internacional aqui no Brasil não dá. Um gold não dá. Platinum não dá, né? Então, seria um nível superior. E esse te dá acesso às salas VIPs, logicamente, fora do Brasil, né? Então, você vai encontrar alguma sala VIP que te dará acesso aí gratuito, né? E com os benefícios de um cartão internacional. E caso você tenha interesse nesse cartão, vá até uma agência da Caixa Econômica mais próxima de você, tá bom? Não faz pela internet, somente nas agências da Caixa Econômica Federal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai do meu amigo Marcos dos Santos. Rodrigo Figueira, um grande abraço. A galera do Nordeste em peso, ligados aqui no canal. O pessoal de Caruaru, ligados aqui no canal. O pessoal de Belo Horizonte, ligadinhos aqui no canal. O pessoal de Brasília, em peso, ligados aqui no canal. O pessoal de Roraima, ligados aqui no canal. E o pessoal do Paraná, em peso, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.